Então galera, beleza pura? É galera, eu tô aqui hoje aqui mais pra demonstrar aqui o meu descontentamento aí com essa população nossa aí, né galera? Então, nós tá aí no nono dia de greve, entendeu? E eu fico pensando o quanto o ser humano é egoísta, só pensa no próprio umbigo ali, só pensa no benefício próprio. Então galera, eu vendo aqui, nós estamos no nono dia parada. Muitas pessoas acham que é um, que é um, quase um apocalipse, todo mundo indo lá abastecendo e tal, gente, não é assim, entendeu? Abastecendo as casas e o pior de tudo, que eu fiquei mais chateado, mais com raiva de tudo, é o pessoal indo, a gente tá proteção contra o aumento dos combustíveis em geral. O pessoal indo, enchendo o tanque, o pessoal indo, enchendo o tanque dos carros, o preço que for, o preço que for. É isso que eu fico mais contraria, nós saindo lá, nós tá parado justamente pra quê? Pra combater a alta dos combustíveis. E o que que a galera tá fazendo? Abastecendo a qualquer preço, ou seja, vai querer o quê? Vai querer o quê? Porque a pauta dos caminhoneiros beneficia toda a nação. Por quê? No primeiro plano, é abaixo do, do, abaixo dos combustíveis, né? O diesel, o gasolina, o etanol, entendeu? E depois vem o gás de cozinha. Então, vai beneficiar toda a população e a galera só tá pensando no, no, só no seu próprio umbigo. Então, eu tô assim, eu fico olhando aqui, eu tenho uma galera aqui que, igual aquele pessoal que eu trabalhava no guinche com eles, nas horas vagas. Lá tem um cidadão lá que, sempre vai ter uns contas, mas tem gente que, é só Deus pra dar a gente sabedoria, o que falar. Eu, por fim, já até parei, já, de, de, de debater. Hoje eu vi que ele brigou lá com um amigo nosso, falou que não depende de caminhão, que ele é empresário, não sei o que que tem. Ele tem caminhão, ele tem um, um caminhão lá aí, falando nos trens, que ele quer rodar. Eu falei lá, o nosso tá parado é justamente pra ter condição de trabalho, gente. Vocês, quem me acompanha no meu canal, aí sabe o tempo que eu tô parado. Por quê? Porque eu vi que não tava dando. Vamos pôr uma garagem pra São Paulo. Antigamente, o óleo é a dois e poucos, abastecia ali R$300, R$350, e ir embora com frete a R$1.200. Tá ruim o frete, mas salvava. Hoje o diesel aí é a R$4, não dá, né? Você tem que pôr R$650 só de óleo. A R$1.000, o frete é a mesma coisa, R$1.150, R$1.200. Põe mais da metade de óleo. Dois quilos, você vai gastar, é oito pedágios. Se você sobrar, se você chegar lá, descarregar, isso assim, tirando a comida. Sem tirando a comida, tirando, o caminhão não pode furar uma manguia. Entendeu? Porque se furar uma manguia, você já não sobra nem R$300. Então, vê se isso tem como rodar, tem como trabalhar. Se eu manter aí o caminhão com 10 pneus rodando, por esse preço, não tem como. Não tem como. Então, e a galera falando, ah, tem dívida, todo caminhoneiro que parou tem dívida, justamente por causa que não tá dando mais pra trabalhar, não tá dando pra pagar a dívida, porque a gente parou. Pra gente reivindicar um negócio que é direito nosso, que vai beneficiar toda a população. Então, eu fico aqui pensando se a gente tá lá em prol do preço dos combustíveis, como é que você chega e abastece o carro, manda completar o carro, a gasolina adesial, galera. Entendeu? Então, assim, fica aqui um desabafo, um apelo, vamos parar, galera. Vamos parar. Entendeu? E outra, A população tá vindo. Agora, agora a população tá vindo. Um monte de gente aí que é parente meio, eu sempre falando, tudo depende do caminhão. Eles agora tá sentindo na pele. Entendeu? Isso é, e por um lado é bom, que a pasta até é valorizar, né? Mas, mas aí, galera, vamos unir mais força. Entendeu? Eu vou falar a verdade com você. Esse trem vai e vem me desgastando, mas a gente tem que lembrar que Deus é mais, galera. Entendeu? Deus vai proverar. Eu já tô parado aí. Você sabe quanto lá tem. Eu tô parado desde antes da greve. Você acha que eu não tenho dívida? Você acha pra você ver? Minha filha tá passando mal. Entendeu? Eu tive que comprar lá pra ela um negócio micro, que eles falam nebulizador, e um negócio lá chamado umidificador de ar. Entendeu? Eu tive que comprar. Eu tô parado já tem muito tempo, mas a gente precisa ter noção, ter cabeça, que o que a gente tá parado é pra ter o direito de trabalhar. A gente não tá parado pro baderna. A gente não tá parado pra fazer arruaça. Muita galera tá vendo aí. Ah, se tá parado, tá comendo churrasco aquilo ali. É um caso à parte. A maioria do pessoal que tá parado tá passando frio, fome, não toma banho, não tem condição. É... Higênica básica. Entendeu? Então, assim, o povo fala demais. E o que eu fico mais revoltado é a pessoa que não tem qual nem de viajar de noite com o carro, com medo do carro quebrar e ficar no meio do nada. Vim falar de nós. Falar que tá lá na vida boa, comendo aquilo, meu amigo. Que que é isso? Mas o caminhoneiro, ele é calejado a esperar. A gente espera aí uma semana aí, ó, pra carregar uma carga. A gente espera uma semana aí, pra descarregar. Esse caminhão quebra, a gente espera o tempo que for pra conseguir socorro. Então, caminhoneiro, o que mais sabe fazer é esperar, galera. Então, não vai achar que essa greve vai acabar, não acredite em mídia. A mídia, essas emissoras aí, eu vou nem falar o nome não, pra evitar, não acredita, galera. A greve continua, entendeu? E vão estudar mais um pouquinho esses negócios. Vamos pôr a mão na consciência aí, entendeu? A gente não... Não tá faltando combustível pra nenhum carro de emergencial, né? Até táxi tá... Tá... Tá abastecendo normal. Entendeu? Todo mundo que tá parado entenda uma coisa. Todo mundo que tá parado tá cheio de dívida. Se parou, é pra ter direito a trabalhar. Então, vamos pôr a mão na consciência, galera. Vamos apoiar o movimento. Quem morar perto, vamos reunir a galera aí, levar uns mantimentos aí pro pessoal. Entendeu? Por causa que tá complicada a situação. Tá complicada. A gente tá mobilizando uma galera pra levar alimentos pros meninos de garapé. Que o cara me mandou mensagem ontem. Então, a gente vai aí fazer esse movimento, sim. Eu conversei com alguns professores da rede estadual que aderiram à greve. O sindicalista do metrô também recebeu contato. Então, a gente precisa desse apoio, galera. A população tá acordando. Mas, a população ainda tem que acordar um pouco mais. Se nós estamos reivindicando o preço da alta dos combustíveis, como é que você chega e manda completar? Qual que é seu medo? Você acha que o mundo tá acabando? Tudo bem, que a gente tem que ter, sim, a reserva ali. Por um caso, igual a minha filha, tá passando mal, sim. Mas o carro tá parado. Eu já andei a pé aqui. Nossa, até emagreci. É bom demais. Graças a Deus. Entendeu? Não vão ir. Eu fico vendo um absurdo. A pessoa espera três horas no hospital e sai fazendo escândalo. No posto, tem pessoa ficando doze horas. Vai na noite anterior pra ficar em fila. E tá lá. Renatou. Então, vou pôr a mão na consciência aí, galera. Beleza? Manda aí nos comentários aí. Os lugares. Manda aí suas dúvidas. O ponto de apoio. Se alguém quiser aí também fazer a... Se solidarizar aí também, né, galera. Então, é isso aí. Fica aí nosso apelo. Deus proverá. Em tudo, dai graças a Deus. Louvai o Senhor. E tudo é ele em primeiro plano, galera. Beleza? Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.